Salve, salve família! Japa aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez não é sobre guia de classe, é sobre o changelog e mudanças que vão vir hoje Hoje, isso, eu tô falando hoje E como vão ter mudanças assim que eu achei que ia ficar difícil de escrever Eu tô preferindo mostrar aqui pra vocês, vou soltar junto com a escrita, né? Algumas outras partes escritas e essa daqui vai ser em formato de vídeo Então, o que vai vir hoje? Algo que vocês estavam esperando, né? Aqui ó, é o Zoom usada Zoom, tá? Coisas que já tinham no servidor, porém foi removido e vocês estavam querendo muitas roupinhas O Body Style voltou É que aqui não tem como eu mostrar porque a roupa de GM não vai mudar Mas o Body Style já vai voltar a funcionar Então você vai poder colocar uma sprite do AB e colorir o nick ali pra rosa E ficar desse jeitinho aqui com a roupinha trocada Paleta de cores do SOR que deixou de ser só verde Vão ter agora todas as outras cores também como padrão Da... Das classes, né? Ahn... Vamos ver aqui pra cá A gente colocou um negócio escrito, né? Ahn... 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 Agora você vai vir aqui e vai comprar suas isquinhas Tá vendo o carduminho de peixe ali, ó? Carduminho de peixe tá aqui Você vai clicar na sua isca Vai ter os barulhinhos Aqui, ó Deixa eu colocar aqui Ó, puxando Até que esse é grande, hein? Escapou Ó, jogou o chumbo na água Tá pescando alguma coisa E tá puxando Então, tem essa parte aqui que foi mudada Então, vamos lá Parte de área de conteúdo Aqui vai ter a curandeira A cafra A utilidades premium Pra vocês, né? Aqui Vai ter reciclagem geral Então, tudo que for com base da reciclagem Vai tá tudo nesse NPCzinho aqui Tá vendo? Ó Reciclagem aqui, ó Entrada dos conteúdos Agora será por aqui Então, você vai ser Fênia Vai escolher qual que você vai querer Você vai vir Bill Qual que você vai querer Abismo Qual que você vai querer Tá? Aqui no centro Os dois teleportador Aqui pra cá Vai tá a telecena aqui E aqui Vai tá quem? O nosso tigrinho Clã Nossa roleta de zene Aqui o passe de batalha foi alterado Tá? Agora Quem você não possui o passe Você vai ganhar duas moedas Se você possui o passe Você vai ganhar essas duas Do normal Mais quatro Então, totalizando Você vai ganhar o triplo, né? Do que ganharia Então Deu essa reformulada também Aqui, ó Ficou todas as lojas, né? De conteúdo Pontos Refino seguro Tá bom? Tá tudo aqui Então, vamos lá Segundo andar Área de encantamento Então Tá aqui o tal da fal A tâmila Que é a parte de sim Remover o som A parte de Thanatos Encantadora visual Eda As armas de Illusion, né? O encantamento da Sim Weapons Soltene Automatic E equipamento Illusion, né? Aí aqui vai ter o encantamento seguro Bio 6 A Mestra E os dos Shadows Japa E agora? E tem a parte de Craft também Que é essa área aqui Que vai ter aqui A loja de Abismo A Quest de Drop De Visual Loja de Shadow Aqui o Furious Que é a parte do Racing Cap Então Então pra cá Ficou a parte de Conteúdo De Episódios E aqui Conteúdos variados Tá? Então Shadow Racing Cap Aqui a parte de Datanatos Revamp Aqui Dying Knight por Armas Troca de Dying Knight Equipamento Temporal Grey Wolf Snow Constellation Tower Aí aqui Vamos pra quê? Pra baixo Aqui a parte dos equipamentos De Abismo Lá, né? Aí Illusion Modificador de Illusion Armas de Illusion Módulos automáticos Equipamentos Automatic Esse reciclagem Já vai também Lá pra lá Estamos fazendo Essa verificação Se vamos deixar aqui Pra não confundir Vamos mandar pra lá Tá bom? E por enquanto Vai ficar assim Lembrando Arroba Market Agora Se você subir também Em vez de você ir lá Pra Pronteira Clicar Vai tá tudo aqui Ninja Que a galera pediu Então tá todos os negócios Do Ninja Aqui agora Sicário Renegado Músico Tá tudo bonitinho Aqui Fechou, clã? Então É isso daí Eu acho que Você vai acompanhar melhor Na forma escrita Lá depois Que vai ter mais novidades Mas de parte Que foi alterado No mapa Por que que a gente trocou Tá tudo por aqui Tá bom? E fica ligeiro Acompanha esse vídeo Essa parte de mudança De mapa Tudo Você tá acompanhando por aqui E acompanha aqui também Embaixo O que vai vir no fórum Porque lá vai ter escrito Itens novos Que a galera tava pedindo E afins Não posso dar muito spoiler Por aqui Se não vocês vão acompanhar lá embaixo Fechou? Um beijo no coração de todo mundo Forte abraço Valeu Falou e fui Tchau Tchau